Fora para a Veja! Fora para a Globo! Estão dizendo que até a Veja está presente no ato, agora é para a Veja! Fora a Veja! Fora a Veja! Fora a Veja! A verdade é dura! A lei de Globo apoiou a ditadura! A verdade é dura! A lei de Globo apoiou a ditadura! A verdade é dura! A lei de Globo apoiou a ditadura! A verdade é dura! A cor que a Veja apoiou a ditadura!